Boa tarde a todos e uma calorosa recepção aos muitos ex-alunos do Africa Center que hoje se juntaram a nós para o webinar sobre crime organizado transnacional intitulado Crimes e Recursos Naturais de Governação de Fronteiras em África. Meu nome é doutora Catherine Lena Kelly e sou professora de Justiça e Direito no Centro África. Sou a principal docente na área de crime transnacional e tenho o prazer de ser moderadora deste webinar. Primeiro, algumas palavras. Obrigado a todos os ex-alunos da comunidade do Africa Center que se juntaram a nós para este primeiro webinar de uma série ocasional e trimestral que estamos a realizar sobre crimes organizados transnacional de vários tipos e as suas implicações para a segurança fronteiriça. Esperamos catalisar discussões que envolvimentam conversos e processos de elaboração políticas e já foram iniciados com o lançamento da Estratégia da União Africana para a Governação Entregada de Fronteiras 2020. Essa estratégia tem cinco pilares que são bastante abrangentes e que iremos discutir no final dessa série. Mas, em geral, nessa série, o nosso objetivo é analisar em profundidade uma pequena fatia dessa vasta gama de questões de governação de fronteiriças, especificamente no que diz respeito ao ECOT. E pedimos que a esses estudiosos profissionais que nos ajudem a analisar as formas como os setores de segurança podem utilizar ferramentas de gestão integrada nas fronteiras e de governação inclusiva nas fronteiras para combater eficazmente a COTE. Portanto, isso diz respeito a uma pequena parte da estratégia mais ampla da União Africana. Novamente, bem-vindos a todos. Encorajamos a todos a partilhar as suas experiências, apresentar as suas perguntas. E, com isso, eu passo a palavra ao Dan Hapton, ao nosso diretor, para falar um pouco sobre o Centro-África. Muito obrigado, doutora Kelly. Boa tarde, bom dia. E uma calorosa boa-vinda a todos. Muito obrigado por o seu tempo, por fazer parte dessa série de webinars sobre a segurança fronteiriça e o crime organizado transnacional. Eu sou vice-diretor aqui do Africa Center. e é um prazer juntar-me a todos vocês para este webinar de hoje. Se estiverem a imaginar por que sou eu a falar com vocês e não a Siona Canaf, a CATE terminou seu trabalho com o Africa Center após sete anos e meio de um excelente serviço com o Africa Center. Agora estamos a escolher novo diretor e vamos manter-lhes a par desse processo. Novamente, muito obrigado por estarem aqui conosco. Muitos que são ex-alunos e amigos do Centro já sabem algo do nosso trabalho. Eu gostaria de rearticular quem somos e por que existimos. Fomos estabelecidos pelo nosso congresso e financiados pelo nosso congresso para estudar questões de segurança relacionadas à África e servimos como fórum para pesquisa e comunicação e intercâmbio de ideias. Como alcançamos esse mandato através de expansão de entendimento, proporcionando uma plataforma de diálogo e confiança, construção de parcerias duradouras e catalisando soluções estratégicas. E há três pilares para alcançarmos essa missão. Primeiro são os nossos programas de assuntos acadêmicos, como essa série de webinars e outros eventos dos quais vocês já fizeram parte. Outros são as nossas comunicações estratégicas e publicações. Se não conhecem ainda o nosso website, africacenter.org, encorajo-os a irem ali para conhecerem melhor o nosso trabalho. Todas as suas publicações existem em inglês, francês e outras línguas, como português e árabe. Também fazemos a peça Spotlight sobre questões e tendências em África. São muitos recursos que temos em nosso website. Se ainda não estiverem a usá-lo, por favor, utilize esse recurso rico. E temos também organizações como os nossos assuntos de comunidade. Queremos que todos façam parte da nossa equipe, da nossa família, para que seja uma rua de duas vias. Queremos que o seu relacionamento com a relação com a Africa Center seja frutífero e que sejam todos parte da nossa entidade e que sintam parte do nosso trabalho. Agora, nosso trabalho de missão, catalisando soluções estratégicas. Isso é muito importante. Temos panelistas muito interessantes hoje. E espero que, através da sessão de perguntas e respostas, vocês possam nos ajudar nesse esforço de catalisação de soluções. e, com isso, calorosa boa-vinda. Muito obrigado por seu tempo. Eu sei que todos têm e são muito ocupados, mas muito obrigado por essa uma hora, uma hora e 15 minutos de dedicação. Agora, doutora Kelly, estou muito animado e aguardo com ânimo o diálogo de hoje. Muito obrigado por seu trabalho. Muito obrigado. Vamos voltar aos objetivos do webinar de hoje, que é compreender os atores-chave envolvidos em crimes contra os recursos naturais, os seus incentivos e a forma como utilizam os espaços fronteriços, explorar a forma como os crimes contra os recursos naturais de afeto envolvem as comunidades fronteriores, e como uma série de funcionários nacionais e locais, bem como atores não estratégicos, as comunidades respondem a esses crimes, e discutir as formas como os atores do setor de segurança podem utilizar quadros e abordagens de governação fronteriça. no número possível. Agora, deixa eu apresentar cada um dos nossos panelistas. O doutor Aluul Ajewali é o coordenador do Observador e Regional do Crime Organizado ENACT, em Dakar, Senegal. Ele lidera a melhoria dos conhecimentos e análises baseadas em provas sobre o crime organizado transnacional e o seu impacto na governação, desenvolvimento e fragilidade no Estado da África Central. A sua investigação e interesses políticos abrangem o crime organizado, governação urbana, segurança e resiliência em África. A doutora Ifesinati Ockford Yarwood é professora da Universidade de St. Andrews, e a sua investigação até a data gerou conhecimentos críticos em torno da economia azul, justiça ambiental, governação marítima e segurança. Ela traz uma lente crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável em relação à gestão de recursos marinhos e outros recursos naturais que desafia pressupostos dominantes nas áreas de segurança e justiça ambiental. A sua investigação multidisciplinar combina análises empíricas, doutrinal, histórica e teórica para investigar as complexidades que moldam a justiça ambiental. da Estratégia Nacional de Segurança do Botswana, de setembro de 2007 a março de 2011. trabalhou também como consultora a tempo parcial responsável pelo programa de reforma do setor de segurança e governação para o Instituto Africano de Políticas Públicas e Investigação em Pretório. Muito obrigado por sua presença e, com isso, vamos começar com a discussão moderada. Doutora Zuele, poderia fornecer uma visão geral do grau e tipo de crimes e recursos naturais na região da África Central, utilizando exemplos específicos da sua investigação sobre mineração ilegal na RDC? Muito obrigado a todos por sua presença aqui. Boa tarde a todos os participantes de outras partes da África. É interessante notar que não podemos falar sobre a África Central sem falar sobre como esses crimes também abordam outras partes da África, como a África Ocidental e a posição estratégica da Nigéria e como os commodities transitam através das fronteiras. E, em termos de estatísticas, o país, dependendo de quem você pergunta, eu vou falar da perspectiva dos dados disponíveis para a agência que trata-se da fiscalização dessas questões na Nigéria. O país perde por volta de 1,5 bilhões de dólares por mês como resultado de atividades ilícitas na área de contrabando de petróleo. A maioria do tráfego desses commodities ocorre com os países fronteriores, os camarões, por exemplo, e, portanto, temos essas atividades ilícitas e o óleo passa pelas vias aquáticas e também integrantes de segurança, da área de segurança do Estado que participam desse tráfico ilícito. Temos a corrupção que ocorre, é um grande problema. Os criminosos são ativos em todas as áreas, em todas as aulas do governo. Temos provas que demonstram isso, a participação da área do governo nesse tráfico ilícito, e estamos querendo prevenir esse tráfico ilícito de petróleo e descobrir maneiras de evitá-lo. Mas a questão é muito complicada e o crime continua. São esses os fatores. Outro fator é a expansão da fronteira que não está a ser protegida de maneira adequada ou que não tem a segurança adequada. Então, tem esses espaços não governados. Os espaços estão a ser ingovernados não por falta de segurança, e isso está a ocorrer na fronteira onde estão a participar os agentes de segurança nos crimes ilícitos. E em termos desses agentes, também dos camarões. É assim que ocorre o tráfico ilícito do petróleo. O que é muito interessante em termos dessas evidências é que o tráfico para os camarões não permanece nos camarões. Também entra nas mãos dos rebeldes da República da África Central. Então, quando perguntamos o que acontece com esse petróleo, sabemos que vai parar muitas vezes nas mãos desses rebeldes. E tem também o problema do tráfico ilegal de madeira, que ocorre muito na parte ocidental dos camarões. Há respostas nacionais que são muito bons no papel, mas que não são implementadas de maneira eficaz. E os criminosos continuam, entre camarões e Nigéria, levando essa madeira para o Vietnã, onde é processado a madeira através de toda a Ásia. Ocorre, portanto, a nível dessa dimensão. Camarões está a perder 60 milhões de euros como resultado desse tráfico de madeira. E está a afetar as pessoas nas comunidades fronteiriças também. É uma lei que permite que essas pessoas se envolvam na extração de madeira até certo ponto, até o ponto que possam se apoiar, manter as suas vidas. Mas, então, isso está a afetar a vida dessas pessoas também. E o meu trabalho também vai se envolver também na pesca ilegal. Nos últimos dois ou três anos, nós vimos mais nesta região do leste da África e da África Central, especialmente nos lagos da região, esta situação. Os recursos pisteiros, dentro dos últimos dois anos, como resultado dessas atividades, houve uma baixa de 30% na produção. Eu creio que um dos fatores identificados foi a falta de cooperação bilateral, especialmente entre Ruanda e o Congo. Há políticas sobre as atividades marinhas no Congo, mas a cooperação não existe. A pesca ilegal continua a ocorrer. E há acordos bilaterais que fazem acontecer várias atividades de comércio. mas pouca atenção tem sido prestada à parte da, ou à questão da cooperação, especialmente na região da África Central. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Agora passo para a doutora Yerwood. Poderia descrever brevemente a dinâmica envolvida na Botsuana e na África Central, na África Austral, e pode descrever isso como é que isso está a passar-se nas comunidades fronteiriças. Bom dia, doutora Kelly. Boa tarde a todos, participantes e colegas. Na verdade, é o doutor Peque que está falando. E obrigado por me permitirem participar neste webinar. Eu gostaria de começar com a dinâmica referida da caça furtiva e do tráfico de animais selvagens no Botsuana. Temos que olhar para a geografia da região de Botsuana e dos países vizinhos. Nós somos um país sem costa marítima e temos como países vizinhos a África do Sul, a Zâmbia e a Namíbia. As nossas fronteiras com os países fronteiriços são muito longas e porosas. estendem-se por vários quilómetros até a África do Sul e na Namíbia mais de 100 quilómetros do Zimbábue também. E um ponto importante é que na fronteira norte há o rio que é a Caprivi que vai de Angola até uma área que compartilhamos com a África do Sul e então há esse rio e há essa fronteira nessa tira de Caprivi e há uma fronteira com um rio onde os barcos podem navegar no delta do Ocavango. Cerca de 40% das terras do Botsuana são constituídas por parques naturais e em contraste tem uma pequena população apenas de 2,2 milhões de habitantes. Isso para mostrar que nessas comunidades fronteiriças elas têm uma população muito dispersa e é algo que temos que ter em conta quando pensamos nas atividades de caça ilegal. No total 105 quilómetros com reservas e áreas de gestão de vida selvagem o que é um desafio para o governo gerir essa situação. Não exageramos se dissermos que as instituições encarregadas desses recursos têm poucos meios. Falei do Delta do Ocavango. Há estudos que sugerem que devido às guerras para a libertação que tiveram lugar nos países como em Angola e em áreas como na Namíbia há a persistência de situações de vida selvagem que precisam de ser albergadas noutros lugares. e este é o caso do Botsuana em termos de população nós vemos muitos desses animais do Delta do Ocavango transportados para o Zimbábue. O Delta do Ocavango é muito rico em elefantes rinocerontes elefantes e por isso atrai os caçadores furtivos para as presas de rinocerontes. Consequentemente nós consideramos essa área do Ocavango do Delta do Ocavango como um ponto quente neste sentido. Quando passamos mais para o Sul vemos a caça furtiva em duas áreas por exemplo no Kalahari vemos caça furtiva de felinos como leões agitas leopardos especialmente as as crias desses animais eles são capturados e transportados e vão de pontos de verificação a ponto de verificação ao longo das fronteiras. Há uns três ou quatro anos há um fenómeno que tem sido observado especialmente nas áreas do Kalahari onde há a procura de leões e esses animais são os que são vistos pelos agricultores eles comunicam às autoridades mas esses então esses materiais derivados dos leões têm muita procura e eles são mortos e são tiradas as peles e vendidas em vários países ainda na área de Kalahari e áreas limítrofes há animais dóceis que podem ser facilmente capturados também e eles são capturados para serem vendidos em mercados exteriores os atores chave ou há estudos que sugerem que quando estes caçadores furtivos chegam a essas áreas e são detidos são apanhados normalmente são antigos combatentes e pessoal militar antigo pessoal militar em grande parte mas isso é mais evidente porque eles têm um superior conhecimento da área e as táticas que utilizam e a mobilidade nesse terreno difícil é fácil para eles eles podem andar por todas essas áreas apesar do abate de rinocerontes nesta área do Ocavango há umas ilhas chamadas uma ilha chamada Hongo e antigos combatentes que têm conhecimento da área e têm técnicas sofisticadas porque possuem a tecnologia atuam lá mas para o povo local que estão na parte inferior dessa cadeia de fornecimento com o comércio de peles vão eles vão a casa apenas para a sua subsistência e então achamos que a responsabilidade realmente é daqueles que controlam os mercados internacionais se analisarmos o índice do crime organizado algo que se destaca é por exemplo os mercados criminosos da África do Sul e a Namíbia o índice é 3,5 o Zimbábue é 5,2 o Botsuana 3,8 mas olhando para esses dados e também os mercados estrangeiros essas estatísticas são diferentes a África do Sul do Zimbábue e o Botsuana é 7,5 no índice nesses mercados de atividades criminosas mas na Namíbia e Zimbábue e Angola é cerca de 5 ou 4,5 a questão então é porque é que os caçadores furtivos avisam a África do Sul e o Botsuana e não a Namíbia é porque os animais migram para áreas seguras e depois os atores criminais isso pinta um quadro diferente Botsuana está mais baixo em termos de 4,5 em atores criminais enquanto a África do Sul está 7,3 como também em Zimbábue esses números demonstram que em termos comparados os locais não se envolvem tanto nesses negócios mas são controlados pelas redes criminais e outros atores e que é uma pequena porcentagem de atores estatais e que Botsuana tem muito pouca ação nesse sentido e Zimbábue e Angola estão a nível 8 mais elevado vê-se um índice mais elevado nesse em termos de redes criminais e agentes internacionais envolvidos no mercado de fauna muito obrigado deixa deixar o senhor dedicar mais um minuto para terminar e depois falaremos mais sobre o índice ao qual o senhor se refere mais um minuto para concluir nós concluímos que a grande demanda nos mercados asiáticos e globalmente e o comércio internacional de vida silvestre vale mais de 100 bilhões de dólares americanos e que a pobreza nas áreas rurais é um agente motivador para esse tipo de comércio e as agências de implementação da lei também não são eficientes para combater a caça ilegal e precisamos melhorar essas áreas todas deixou partilhar uma história em 2020 tinha caça foram caçadores quatro nabibianos e um zambiano caçadores ilegais que foram mortos e em 2021 houve um inquérito sobre essas mortes tinha quem diz alegou que eram pescadores normais e isso afetou muito as relações bilaterais mas hoje concluiu-se esse inquérito e concluíram que não houve nenhum malefato por parte da investigação e da morte desses três ou desses quatro caçadores que era uma isso nos dá muito contexto sobre geografia e o ecossistema da região certamente deixa eu dizer que os membros da audiência que não conhecem ENACT que é o índice de prêmio organizado sobre o qual o general Peck falou e analisou para nós acho que nós incluímos um link para o índice no chat mas é um índice que examina todos os países africanos e examina diversos aspectos do crime organizado a intensidade desse crime a presença do crime nos diversos mercados nos países africanos o ponto até o qual os agentes criminosos atuam e também 12 fatores de resiliência examina 12 diversos fatores de resiliência em termos desses desafios de segurança e ameaças eu sei que doutor o ale também está envolvido na produção desse índice que é lançado de dois em dois anos temos uma versão de 2019 de 2021 e isso servirá muito aos nossos ex-alunos que queiram talvez examinar o que está a passar em seu país e em outros países não para desviar muito do nosso assunto deixa eu passar agora para doutora Yarwood durante uns cinco ou seis minutos por favor descrever as tendências sobre pesca ilícitas no Golfo da Guiné como os atores chaves estão a perpetrar e dar uma ideia dos atores de pesca e como procuro interagir boa tarde a todos bom dia primeiro eu quero definir esse tipo de pesca como todo tipo de pesca que viola a lei e também para entender melhor quem está a fazer o que é importante classificarmos esse setor o setor é categorizado como industrial no contexto pelo menos do continente são barcos do continente africano que tem vínculos com outros destinos e temos também pesca que é feito pelos pescadores locais perto das próximos e vamos falar sobre algumas das tendências ao nível continental e a extensão dessas atividades que igualam a 45% da safra de peixes que são ilícitos se acreditarmos os dados da região na África Central chega a 44% na África Ocidental 53% com base nesses mesmos dados quer dizer que a África Ocidental demonstra o maior nível de pesca ilegal nós podemos ver as diversas formas de guarnear esses dados e como isso tudo alinha com as estratégias ou expectativas da União Africana em termos das estratégias para abordar o problema uma das maneiras que eu vejo os navios industriais é a licença legal os acordos legais com os países costais para ver se eles têm o direito de pescar ali e torna-se ilegal quando eles entram em água sem permissão e isso é muito problemático e está a aumentar na África Central e África Ocidental porque essa área entre as áreas entre é muito ampla entre onde é permitido e onde não é e o objetivo da estratégia da União Africana é delinear demarcar de maneira clara quais são as fronteiras um exemplo que eu queria partilhar eu também acho que esse exemplo poderá nos ajudar a entender quem são os agentes muitas vezes os barcos que se envolvem são predominantemente navios da China Coreia do Sul da Rússia outros que são japoneses outros com vínculos à União Europeia isso também nos ajuda a entender as diferenças entre os tipos de crimes a natureza não estatal do crime que meus colegas mencionaram a diferença é que aqui se fala de pesca muitas vezes esses barcos conseguem entrar no continente africano para explorar recursos devido aos subsídios que recebem dos seus governos podemos então dizer que esse crime tipo de crime é patrocinado pelos estados porque sem esses subsídios eles não teriam capacidade de executar as suas funções então pode podemos ir a esse ponto de dizer que é um crime patrocinado pelo estado iria partilhar algo para melhor entender os objetivos e estratégias fronteiriças em 2019 algumas ONGs da colisão do acordo Fairficion queixaram ao diretor geral para assuntos marítimos da União Europeia queixaram-se argumentaram que navios e barcos e barcações italianos conseguiram pescar ilegalmente ou entraram nas áreas costeiras da Serra Leoa onde não tinha autorização queixaram e para ver quais ações poderiam ser tomadas porque estavam ali legalmente e a equipe respondeu a notar e eu posso ler isso que nenhuma atividade legal ilegal possa ser comprovado por causa de falta de mapas náuticos precisos isso cria dificuldades ao identificar atividade ilegal estão a dizer então que isso pode definir um precedente porque nesse caso qualquer embarcação acusada de pesca ilegal pode alegar que por falta de mapas precisos eles não podem ser acusados de pesca ilegal e isso pode se aplicar a qualquer zona costeira do continente e depois temos outra forma de pesca ilegal em que há interação entre as embarcações e as embarcações industriais e as comunidades locais porque para esse tipo de transporte que ocorre nós temos em Ghana por exemplo o cycle que envolve navios industriais a vender a sua pesca para embarcações em alto mar isso acontece muito na Ghana temos muito disso acontecer na Nigéria e Serra Leoa e que pode ser presente no sentido de das embarcações artesanais a vender peixe para as embarcações industriais nós temos esse exemplo da Serra Leoa quando estavam a observar uma certa estação as embarcações industriais estavam na verdade a transferir os peixes para eles que invalida toda essa ideia da estação de não pesca eu já falei de alguns países implicados nesse tipo de pesca ilegal há também embarcações que não têm acordo qualquer e continuam a pescar embarcações da China da Coreia da Espanha da Itália da Grécia são grandes problemas que talvez tenham licença para pescar em São Tomé e Príncipe eles podem ter uma permissão para pescar ali mas não tem para pescar nas águas nigerianas mas então tem todo esse problema de complicidade podemos observar uma tendência nesse sentido de terem a permissão de pescar numa parte mas não em outra eles vão de um país onde eles têm a licença a aval para pescar e depois passarem para outra região onde não podem e isso é algo que representa um grande problema para a Nigéria porque não temos acordo com muitos países mas há muitas embarcações que entram em nossas águas de áreas em que eles das quais eles têm sim um acordo infelizmente recentemente quando essas pescas ilegais acontecem como no caso das embarcações italianas conclui-se que não houve nada de ilegal e infelizmente devido ao facto de que eles usam o esgotamento de peixes a redução dos recursos pesqueiros para desenvolver essas atividades eles podem ir para os camarões ou os senegaleses podem ir para a Mauritânia podem ir os senegaleses podem ir também para a Guiné e Bissau isso está a ver-se com mais frequência e muitas vezes há conflitos e a grande relevância da estratégia da União Africana mostra que há um reconhecimento de que há necessidade de cooperação devido a essas complicidades mas ao mesmo tempo é preciso haver coerência da União Africana na estratégia de 2020 descreve uma forma de evitar a duplicação dos esforços para finalizar eu só queria fazer entender o impacto econômico não é a coisa mais importante mas é importante também destacar o impacto econômico da pesca chamada de INN de acordo com o estudo que eu citei anteriormente a perca de oportunidades e o seu custo e o custo de reabilitar os recursos pesqueiros de 2080 até 2016 para o continente africano é de 325 mil milhões de dólares na África Ocidental na África Central aliás é 49 mil milhões e na África Austral 7 mil milhões é o caso do Quênia de Angola de vários outros países isso fala-nos do impacto econômico muito obrigado por me escutarem sim muito obrigado doutor Peque há várias formas de essa peste ilegal não declarada e não regulamentada acontecer e para isso uma estratégia vamos fazer a segunda ronda de perguntas nós não temos muito tempo mas temos perguntas para os panelistas talvez vamos pedir para usarem apenas 4 ou 5 minutos agora passando para a segunda ronda de perguntas doutora Willie como é que quanto com base em exemplos específicos da sua experiência como pode o setor de segurança envolver funcionários do governo local autoridades governamentais e não estatais e cidadãos nas comunidades fronteiriças para abordar os crimes de recursos naturais essa pergunta tem a ver com a resiliência dos estados e a sua resposta respostas nacionais ou bilaterais etc dentro do continente africano mas essas respostas não podem ser dadas em isolamento as comunidades fronteiriças têm que mostrar a sua resiliência a vulnerabilidades eles devem ser os guardiões desses recursos mas também são obrigados às vezes a participar nesse tipo de economia e isso tem a ver com a incidência de pobreza dentro dessas comunidades e eles participam nesse tráfico por exemplo em particular na região do Congo aquilo a que eu me refiro como uma situação estatal reduzida pouca presença do Estado que leva a um determinado tipo de desenvolvimento econômico e esses recursos ficam ao alcance dos criminosos particularmente nas atividades artesanais e a participação nesses mercados então a resposta das comunidades é baixa naquilo que nós observamos e também há a questão da criminalização da participação nessas atividades temos que ver as coisas de uma abordagem mais ampla como por exemplo a crise no delta do Nilo houve aquele problema de transferência ou bankering de petróleo e via-se muita participação nos grupos da ISIS e o governo negligencia essas populações porque eles têm que manter esses criminosos sob controle mas quando isso não acontece há problemas há também a prestação de informações mas em termos da cooperação transfronterista eu acho que vemos comprovação suficiente de que quando dois ou três países se reúnem para combater o comércio ilegal de madeira e outras atividades ilegais vêm-se resultados mas não é o suficiente para desenvolver ou criar documentos os documentos têm que ser criados e ratificados e então essa cooperação transfronterista é limitada é necessária tecnologia para levar prender e levar os criminosos à justiça é fácil os os elementos criminosos a desenvolverem as suas atividades através das fronteiras mas as parcerias bilaterais e pode levar a uma boa cooperação é uma coisa muito importante também ao facto de que há necessidade arranjar uma solução para essas atividades transfronteristas a polícia na Nigéria não está a funcionar e os camarões também não os crimes são cometidos e é muito fácil os criminosos movimentarem-se entre os dois países vimos a situação da balcanização do continente há uns anos atrás era mais era mais fácil um indivíduo sair da Nigéria e cometer crimes noutros países e a natureza homogénea dessas comunidades favorece isso e esses crimes são encobertos digamos assim por isso acontece na fronteira entre Nigéria e os camarões e talvez se pudesse recorrer a alguma forma de identificação na área de livre comércio africano poderíamos ter apoio multilateral suficiente para lutar contra o crime organizado transnacional é isso que é muito importante porque os órgãos regionais e os órgãos continentais não podem agir em isolamento não há questões no Burkina Faso na Guiné etc etc e em que os valores democráticos têm sido prejudicados ou erudidos e nas áreas fronteiriças é que não é apenas um país que vai trazer solução então esses documentos poderiam tornar os meios suficientes em termos de financiamento para enfrentar essa situação nas fronteiras desculpa eu tenho que cortá-lo porque eu quero ter quero assegurar que tenhamos tempo para responder as perguntas falou no acordo de livre comércio etc mas agora muito brevemente em dois ou três minutos talvez o general Peck não vai haver tempo para apresentar tudo mas pode dar-nos um exemplo do seu trabalho mostrar como o setor de segurança pode colaborar com as autoridades governamentais para lutar contra a caça ilegal talvez queira em dois ou três minutos falar sobre isso doutora Kelly vou tentar ser o mais breve possível para responder à sua pergunta podemos analisar duas abordagens uma é que há uma abordagem multissetorial por instituições governamentais para resolver estes problemas e comitês das organizações policiais em comissões de áreas administrativas policiais por exemplo forças policiais do Botsuana poderiam poderiam nesses comitês de instituições policiais e também poderia haver comitês de assessoria e o seu papel principal seria interagir com as comunidades na base da confiança através de projetos porque os níveis de alfabetização a literacia são um desafio e as capacidades das empreendedoras são quase nulas e esses comitês de assessoria ou aconselhamento técnico seriam importantes há também a gestão de recursos naturais baseados nas comunidades em que haveria uma comunidade que se encarregaria de proteger determinado recurso nacional e há numa área uma comunidade que trabalha no sentido de explorar o sal de águas profundas há também produção de carvão uma vez que no sul do Kalahari há uma parte do terreno que está a ficar com floresta reduzida e também há a questão de má utilização dos fundos e esses oficiais de polícia poderiam reunir-se com as autoridades judiciárias para tratar das questões de caça ilegal e em alguns casos as sentenças e as decisões judiciais não são apropriadas devido à interpretação das leis nas várias comunidades nesses casos muitos preferem ou recomendam que deveria haver um tratamento distinto para esse tipo de negócio e depois em alguns casos o departamento de parques poderia ser privatizado outro outra questão são intervenções bilaterais pelas quais essas comunidades essas comissões podem trabalhar com comissões vizinhas e partilhar experiências e ter ocasião eu já tive ocasião para ter as experiências de outros países com isso há muito muitas perguntas a serem respondidas com respeito a essas operações também testemunhei caças ilegais muito preocupadoras que devido a fronteiras porosas e que deixam os animais muito vulneráveis nós muitos que vão do nosso lado para a África do Sul tinha cercas que protegiam os animais mas que já há muito tempo foram derrubados e esses animais estão a passar para o escapamento molopoe na fronteira já que não há barreira eles transitam para na área dos fazendeiros da África do Sul e não voltam esse é um grande desafio regionalmente o SADAC SADAC tem uma estratégia de anti caça ilegal mas que diz que os países membros deveriam tentar melhorar as suas regras anti caça ilegal eu sei que eles estão a trabalhar para essa estratégia para abordar essa estratégia desculpa que nós temos que parar por aí mas é bom que você conseguiu mencionar as estratégias como Botswana está a implementar essas estratégias e eu agradeço essas diversas estratégias que foram implementadas na Botswana e doutora Ife desculpa ter que apressar você também se puder dedicar dois ou três minutos talvez mencionar um exemplo de que tipo de engajamento de governança possa ser implementado no sentido de resiliência das comunidades costeiras talvez dois ou três minutos e depois passaremos para uma ronda de perguntas mínimo e talvez possamos estender o tempo dedicado às perguntas dois ou três minutos eu vou ser breve e dizer que do lado da nossa região da África há um conselho subregional em Golfo do Guinete temos a comissão subregional em Senegal e temos outros órgãos na África Central em termos de resiliência estão a colaborar talvez não a nível de comunidade mas sim regional ou países países membros para compartilhar informação partilhar dados para que então possam ajudar a prosseguir e identificar embarcações que anteriormente cometeram crimes e foram a um país e depois foram a outro país para tentar o mesmo então há esses sistemas de partilhação de dados e talvez até a monitoria mas isso ocorre a nível estatal organizações de pesca a nível de comunidade infelizmente isso em tempos recentes estão a tentar pelo menos reconhecer a sociedade que a comunidade tem um papel a desempenhar em termos de resiliência e vulnerabilidades eu queria problematizar o termo resiliência porque tem uma resonância problemática fala-se de como o povo pode fazer o que pode fazer dado a ausência do Estado é problemático porque romantiza a população a capacidade da comunidade a lidar com seus próprios problemas sem a ajuda do Estado basicamente dizendo que deveriam fazer o trabalho do Estado por isso eu queria frisar esse ponto sobre resiliência mas também ao fato de que as comunidades se unirem para fazer literalmente tudo sem nada nas mãos preenchendo as lacunas de maneira positiva em termos do que o Estado não consegue prover entidades femininas eles têm por falta de compromissos financeiros por parte do Estado as cooperativas que contribuem dinheiro entre eles para terem acesso a empréstimos aos empreiteiros isso quer dizer que as mulheres têm um papel importante para assegurar que os homens que possam ser desempregados ou envolvidos em crime agora podem se envolver na pesca legal também a ONGs que estão a surgir e outros tipos de colaboração e cooperativas que estão a começar com as atividades de fazenda para que na estação de não pesca possam se envolver na lavoura e isso preenche lacuna entre quando não para evitar que não haja atividade econômica em termos tempos recentes eu já testemunhei projetos como apoio a segurança na África o que podemos fazer na África Ocidental nesse sentido eu já fiz parte de alguns webinars organizados para as comunidades para partilharem ideias sobre o que estão a fazer de maneira diferente e para explorar ideias sobre como podem contribuir a segurança marítima isso é algo que precisa ser promovido não está acontecendo em muitas partes do continente que deveria ser encorajado o aspecto negativo infelizmente e isso foi mencionado pelos outros palestrantes a resiliência negativos quando as pessoas se desesperam talvez muitas vezes tomam a rota da migração ilegal por isso que os países afrocentral estão a sair dos seus países deixaram seus países e tomar medidas desesperadas para tentarem ir à Europa por exemplo mulheres na área de pesca que se tornam não podem pagar pelos peixes então se envolvem relacionamentos negativos com homens e há um aumento de HIV então quando a indústria da pesca se destabiliza as pessoas se envolvem em tráfico humano tráfico de drogas o comércio ilícito de crianças todo quanto é pirataria todo quanto é tipo de crime imaginável quando falamos dessas questões marítimas ameaças transfronteiriças nós precisamos ver nesses contextos quando a presença do Estado é um dos primeiros passos para a resolução desses problemas e quando se fala de resiliência é quando o Estado não está presença por isso que precisamos tomar cuidado ao falar de resiliência é um ponto muito importante sobre resiliência e por a palavra no contexto correto em termos de imperativos de políticas e no contexto desses crimes dos quais falamos desculpa ter apressado os palestrantes agradeço muito as suas apresentações brilhantes estamos atrasados um pouco se não importarem vamos ter uma ronda de perguntas muitos chegaram aqui muitos se repetem mas vamos ver se não podemos abordar assuntos diversos com essas perguntas a primeira para o general Peck está em francês eu vou ler alto em francês a pergunta isso é a pergunta por parte de um colega da Mauritânia como se lida com isso é uma pergunta para o doutor Aljuwale uma pergunta falou-se da questão de atores no crime transnacional quais são as suas recomendações para ir a raiz dos problemas até o nível da política internacional e temos várias perguntas a esses efeitos sobre o setor de segurança essa vai para o senhor também uma pequena pergunta sobre a pesca no lago Vitória a pesca ilegal tem aumento tem havido aumento de conflito entre a polícia e os pescadores artesanais tem havido alguma pesquisa sobre isso e para doutora Yorwood outra pergunta uma pergunta tinha duas mais ou menos do mesmo tipo até que ponto que a estratégia da união africana é realística quando sabemos que a organização está a lutar contra pirataria estão a perguntar sobre o papel da ICC e o futuro e a implementação dessas estratégias de governança fronteirista tinha duas perguntas sobre as sinergias de iniciativas estratégias uma ronda por favor tenha liberdade para dedicar em dois ou três minutos a sua pergunta capturamos muitos que vieram dos seis alunos escolhemos as primeiras perguntas vamos em ordem revertida muito obrigado pela pergunta eu acredito que ao falarmos ou perguntarmos sobre se a estratégia da união africana é realista uma vez que não está funcionar é quanto à estratégia como podemos alinhar a existente estratégia eu não concordo que as estratégias existentes não tenham funcionado em termos da arquitetura existente temos a questão de onde é houve atrasos mas entre 2017 a arquitetura derivada de Iaundé houve melhoras muito significativas e a arquitetura talvez não devemos dar esse exemplo mas na Nigéria no Togo e no Nigéria vários países nessa zona e também no Ghana eles ainda não operacionalizaram essa estratégia ainda estão a trocar informações há exemplos dessa informação ter sido bem sucedida em termos de introduções em 2020 vimos um exemplo em que informações da costa do marfim foi útil devido à comunicação que houve para que levou à prisão das pessoas que raptaram outras pessoas contudo alguns recursos não foram operacionalizados como a zona na zona A em Luanda com base em Luanda Angola e a B na praia em Cabo Verde isso mostra todas as complexidades à questão de financiamento também há um grande problema em assegurar que tudo esteja harmonizado alinhado para não se introduzir uma estratégia e não saber como está alinhada com a estratégia anterior mas em Undé não é um bom exemplo de falhanço porque há coisas que estão a funcionar muito obrigada creio que respondeu à pergunta feita general Peque passamos ao senhor para a sua pergunta sobre as fronteiras se eu entendi a pergunta corretamente o que acontece entre as fronteiras para lidar com esses crimes é que as como as instituições as comunidades vizinhas trocam informações o departamento de doaneiro por exemplo lida com os seus homónimos no outro país essas informações inteligência são importantes eu estive presente numa área com seis fronteiras os caçadores furtivos manubravam entre essas fronteiras mas devido às trocas de informações esses caçadores furtivos foram presos nessa região na África do Sul nessa região e eles não conseguiram ultrapassar os postos de fronteira ótimo muito obrigado agora vamos passar ao doutor Wale hoje é Wale e fez um estudo sobre pesca ilegal não declarada e não regulamentada e como assegurarmos que os as leis ou os mandatos dos países sejam cumpridos para combater o crime organizado para responder em termos simples devemos usar a dissuasão e os agentes policiais se organizem nacionalmente ou regionalmente uma coisa que é muito importante na participação neste programa é que esses tipos de crimes são algo que deve ser combatido em colaboração pode surpreender alguém e levá-lo à justiça mas tem que haver coordenação de operações e tem que haver pessoas nos escritórios a coordenar e a facilitar essas operações eu acho que há uma solução política para essa problemática e a presença de dirigentes fortes também ajuda as questões quanto às questões de segurança nessas operações eu falo sobre as dimensões das intervenções do setor de segurança e também a nível do tribunal internacional de AIA para levar à justiça organizações comerciais através da lei eu creio que nós vamos ver uma resposta suficiente porque há com pode haver um nível mais baixo de participação mas depois um nível mais alto também e nós vamos fazer esforços para que a justiça seja aplicada e há questões em torno do lago Vitória por exemplo nessa região há respostas suficientes por parte das forças de segurança dos estados que vão reforçar as respostas de colaboração bilateral como no caso do Ruanda é um processo em andamento falamos sobre um elo que falta que diz respeito a proporcionar soluções suficientes do estado ótimo muito obrigado muito obrigado a todos os antigos alunos que enviaram as perguntas nós respondemos pelo menos algumas delas através dos finalistas muito obrigado pelos comentários que alguns também enviaram nós processámos elas e vamos pensar vamos deborçar sobre essas perguntas ao continuarmos essas séries muito obrigado aos distintos painelistas pelas suas apresentações neste painel e eu sugiro que continuem a seguir esta série e que estejam conosco no próximo webinar sobre governação e que vai ser sobre o tema de roubo de gado da próxima vez muito obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde ou boa noite onde quer que se encontrem muito obrigado a todos